E finalmente hoje foi anunciado vários detalhes do Mundial de Brawl Stars Você vai saber tudo como conseguir participar do Mundial Você pode ganhar 1 milhão de dólares Liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos de volta com mais um vídeo de Brawl Stars Hoje com novidades, além da minha cabeça de bruce aqui, mano É o seguinte, o Brawl Stars lançou hoje informações sobre o Mundial Você tá vendo aí que eu já tô aqui dentro do Brawl Stars E a gente vai diretamente pra notícias, isso mesmo Pra notícias aqui ele já tem muita coisa legal Brawl Stars Championship Challenges, isso mesmo Teremos o novo modo de jogo desafio do Brawl Stars, o desafio do Mundial Isso mesmo, vamos clicar aqui pra entender como funciona Tá tudo em português, tá demais galera Bom, vamos lá entender, desafios do Campeonato de Brawl Stars Saiba mais, né? Você vai saber um pouco mais Vão ser desafios, da mesma forma que rola já no Clash Royale Joga os novos desafios, vão ser uns desafios 15 desafios, né? Que você vai ter que jogar São 3 de cada modo, né? São 5 tipos de desafios 3 de cada modo e se você fechar, você passa pra próxima fase Que aí é um desafio regional, isso mesmo Bom, você vai poder chegar até as finais presenciais Que vai acontecer sim, já vai ter todas as informações Vai acontecer na Polônia, mano E a primeira já é pra março Calma que nós vamos ver tudo isso daí Bom, primeira parte pra você poder participar Desafio dentro do jogo Entre no novo desafio do Campeonato Seja sozinho ou com outros participantes E você monta uma equipe e vai jogar aí As partidas dos desafios São 5 modos de jogo, né? Pique Gema, Futebral, Caça Estrelas, Roubo e Encurralado Então você precisa de pelo menos 800 troféus No total pra poder jogar Então todo mundo vai poder jogar Não é só pro player Tem 800 troféus no total, na sua conta Já era, mano Não é pro Browler, é no total Na sua conta você já pode participar E aí você vai ver aí Jogar, você vai jogar o desafio São 15 vitórias que você vai precisar São 15 vitórias 3 de cada modo Então são 5 modos 3 de cada modo 15 vitórias no total Você não pode perder 3 Tem que perder no máximo 2 Perdeu a terceira Acabou pra você Infelizmente nesta não vai ser a sua oportunidade Então vai ter que esperar a próxima vez Que vai rolar o desafio Bom, classificatórias online e finais mensais Se você fechar o desafio Sim, se você fechar o desafio Você vai aí pro desafio do campeonato Você vai receber um link Pra uma próxima rodada As classificatórias online e regionais E aí as 8 melhores equipes de todo o mundo Serão convidadas a comparecer pessoalmente Nas finais mensais Com prêmios em dinheiro Pra todo mundo que chegar lá Ou seja, todos os 8 times Que chegarem as finais mensais Vão ganhar prêmios em dinheiro Em dólar Uma delícia Bom, e eles vão pagar pela viagem E pela acomodação também Olha que bacana Olha que oportunidade Galera, muito legal né Bom, finais mundiais Como vai acontecer a final mundial Já que vai ter finais mensais Ganhe pontos suficientes Nas classificatórias online E nas finais mensais E para se classificar Até as finais mundiais Do Brawl Stars Em outono de 2020 Mano Enfrente os melhores do mundo E mostre quem é o melhor Brawler Isso mesmo Bom, a gente vai ter então Resumindo Vai ter um desafio dentro do jogo 15 vitórias Como no Clash Royale Igualzinho Você tem que jogar aí Os 15 vitórias Tem que ganhar as 15 Sem perder 3 vezes Tem que perder no máximo 2 Então se você fizer 15 barra 1 15 barra 2 GG Perdeu 3 Você tá fora Só na próxima vez Conseguiu fechar os 15 Você vai receber um link Para você poder ir para a próxima fase Que é a final Que é o torneio regional Ali você vai jogar com os regionais As equipes da sua região E ganhando aí Se destacando nessa Nesse qualificatório regional Você vai para a final mensal Na final mensal Você vai jogar lá com os caras Valendo uma posição melhor Posição bacana E também Pontuação Além é claro De premiação em dinheiro Isso mesmo E conseguindo aí Uma boa qualificação lá Você se garante aí Para as finais mundiais Isso é muito legal E dá oportunidade Para todo mundo Conseguir chegar Bom Eles falam aí Para informações futuras Confira Esportes.browstars.com O Brow Brow Underline Esportes No Twitter Ou Brow Stars Underline Esportes No Instagram E eles falam Tudo começa no dia 11 de janeiro Agora mano Semana que vem Já Semana 7, 8, 9, 10, 11 É semana ainda Isso mesmo É final de semana Agora acho Então se prepare Seus Brawlers Para o maior teste De todos os tempos Cara Animal mano Todo mundo vai ter chance Vamos dar uma olhada aqui Nesse link aqui Que é o link do site Isso mesmo O site Esportes.browstars.com E está em português Isso é muito legal também Aqui A gente tem todas as informações A respeito do mundial também É aqui que você vai ter que acompanhar Para poder ficar sabendo Aqui já saiu muitas coisas Saiu o primeiro vídeo Aquele vídeo teaser Que rolou no mundial Saiu informação sobre o formato Do torneio Aqui e tal A idade que você precisa ter Como iria funcionar Depois saiu a premiação Que seriam aí Mais de um milhão de dólares Podendo chegar a mais de Um milhão e meio de dólares Por conta de Tudo que você gastar dentro do jogo Vai ser revertido para o mundial Também é muito legal E agora Saiu a data de lançamento E as regras E aí tem um vídeo Que a gente vai ver daqui a pouco E está escrito O primeiro desafio do campeonato Acontece dia 11 de janeiro A partir das 8 horas Os horários UTC É Universal Time Acho que é o horário de Londres Fique ligado Confira aí direitinho As classificatórias online Começarão no dia 18 de janeiro Para os jogadores Que completarem o desafio Do campeonato Então você vai ter aí Uma semana Provavelmente Para poder fechar o desafio Do dia 11 até 18 Dia 18 Já começa a segunda fase Regional Muito legal E a primeira final Mensal Está planejada Para acontecer No dia 7 e 8 de março Em Katowice E na Polônia As regras Para classificatórias online E finais mensais Estão disponíveis Em inglês Está ali o link Para você também ver Bom Vamos dar uma olhada Nesse vídeo Que eles lançaram agora Para você poder ver Como está o hype Vai lá Uma olhada E aí E aí E aí É isso né rapaziada, que top mano Todas as informações que você precisava Pra poder entender como vai funcionar o torneio Já vieram nesse vídeo Ainda tem alguma coisinha ou outra Pra poder divulgar também Mas basicamente o novo desafio vai estar Aqui dentro, aqui em cima No lugar do amigo roubado Provavelmente vai aumentar um espaço E aí você vai poder clicar aqui e entrar no desafio Mas tomem cuidado, monte a sua melhor equipe Não vai com aleatório Eu diria pra você não ir com aleatório Monte uma equipe que você se garanta Jogue com muita tranquilidade Confira seu wifi aí Confira tudo direitinho Pra você fazer bonito E quem sabe você vai estar no mundial E quem sabe eu não narro você lá ao vivo Que loucura, imagina que doideira Então é isso Você aí, fica ligado Tá chegando o mundial de Brawl Stars Começa agora Essa jornada até o mundial Começa agora dia 11 de janeiro Então se liga só Não vacila E é claro Quer saber mais? Se inscreve aqui no canal Deixa o seu like E é isso Um abraço Tamo junto É nóis Falou Foi Tchau 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 Vamos lá.